Pode ser? Pode ser ela? Então vai! Quem sabe cantar? Canta comigo assim! Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil não mata essa sede Sede que é de nós É assim que vai dançar Depois que lançar E a gente nem lançou ainda Você já tá assim, rapaz Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, galera que sabe Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pé é de bater Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pé é de bater Quando a pé é de bater Vai ver que a sua sede é de nós Não vai saber o que bater Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil não mata essa sede Dessa sede, sede que é de nós E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não há dessa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pede bater E o silêncio traz em minha voz Vai ver quando a pede bater Quando a pede bater Vai ver que a sua sede é de nós Não vai saber o que bater Quando a pede bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não há dessa sede Sede que é de nós Não vai saber o que bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Quem sabe para que eu tá com a viola, vem Quem sabe para que eu tá com a viola, vem Vamos lá Qualquer um em meu E aí Você fica carente Eu te... Tá lindo o cabelo Tá lindo Vem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Combatesse em bico de forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas... Serra Talhada, por favor, quem aviãozera, levanta a mãozinha Canta o nosso refrão, vai, vai! Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Aí tá certo Como é que faz, como é que... Se não for pra fazer isso eu nem venho Quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais do que você Que só faz amor Quero te ver a conda sem maquiagem Segura, mulher Ei, ei Se quer ser algo mais É agora não, mulher É agora não Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Combatesse em bico de forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Segura, mulher Apenas um Se é amiga de Abel, certeza Que só faz amor Como é que faz Como é que faz Arlindo Orlando Vamos de para-choque duro Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quero te ver a conda sem maquiagem Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quero te ver a conda sem maquiagem Como é que faz O que faz O que faz Que